Gente, olha só, o ano está acabando, mas as oportunidades não. Então aproveite para melhorar de vida e entrar no ano novo de Honda Nova. Quer saber como realizar esse seu sonho? Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar a sua moto Honda. E o melhor de tudo, com parcelas que cabem direitinho no seu bolso. A hora é agora, olha só, CG150 Titan ESD a partir de R$ 152,00 mensais. Pensa que acabou? Não! PIS 100KS a partir de R$ 97,00 mensais. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é o maior administrador de consórcio do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser sua? Vá correndo a uma concessionária Honda. Não perca mais tempo e faça já o seu consórcio Honda. E o recado que eu dei para você. Agora, olha só, gente, ontem a gente estava falando aqui da denúncia da comunidade. Sabe que você é a voz. São 11 horas e 3 minutinhos. Você que está aí acompanhando a gente, olha só. A gente estava falando da comunidade Novo Mundo. E a gente mostrou, solta aí, diretor, por favor, as imagens. Tatiana Soveles esteve lá mostrando como é que está a situação. Olha só, uma rua com asfaltamento precário, sem calçada, sem saneamento básico. E as pessoas estavam reclamando que eles ficavam com o fornecimento de água prejudicado porque os carros passavam e, óbvio, sem a proteção do asfalto, acabava quebrando os canos. Pois é, nós mantivemos contato com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Não conseguiu, que a gente sempre pede que na hora que nós estejamos lá com o nosso link, com o pessoal, com a repórter, com a Tatiana Soveles que está lá, que mande o responsável pelo Distrito de Obras, mas infelizmente não conseguiu mandar na hora, mas disse para a gente que a demanda foi encaminhada para o Distrito de Obras responsável, por essa região aí, por essa rua, e as providências cabíveis serão tomadas o mais rápido possível. Eu queria saber o que é esse mais rápido possível, né? Porque o mais rápido possível é uma volta no anzol que estão dando na gente aqui para poder ficar aí tentando arrumar a coisa sem arrumar. A gente trouxe para você aí ontem essas informações, você que estava acompanhando aí, ontem essas informações foram trazidas ao vivo, Tatiana Sobreira estava lá conversando com os moradores, e essas imagens que você está vendo aí são de ontem, que a gente acabou gravando aí para justamente trazer, porque ontem eu falei aqui no programa que nós iríamos falar desse assunto até que nós tivéssemos uma resposta. Nós estávamos esperando essa resposta ontem, mas a resposta não chegou em tempo do programa da gente ir a falar com você, mas chegou e a gente está te dizendo aí que o Distrito de Obras já foi notificado para ir lá e saber o que é que está acontecendo, afinal de contas, e que providências devem ser tomadas na infraestrutura lá da comunidade Mundo Novo, Novo Mundo, né? E aí a gente espera francamente que esse, o mais rápido possível, seja contabilizado e seja explicado para a gente em dias, meses, alguma coisa assim, porque o mais rápido possível não é prazo. 11 horas e 5 minutinhos a gente vai sair lá do Novo Mundo e vai lá para o Terra Nova, na zona norte da capital. Hoje a gente vai trazer para você a denúncia dos moradores lá da zona norte. Buracos e falta de asfalto na rua prejudicam os moradores da rua Santa Terezinha. É de lá que vem a denúncia. E segundo eles, há anos esse problema existe. Vamos acompanhar juntos aqui na tela. Lixo. Buracos e abandono. Esse é o estado da rua Santa Terezinha, na comunidade Jardim São Luís, na zona norte de Manaus. De acordo com os moradores, a falta de infraestrutura é antiga. Esse buraco aí já tem há mais de ano aqui, né? Como você pode ver, o buraco está cada vez aumentando mais com as chuvas devido agora ao tempo, né? Por causa dos diversos buracos, o carro coletor de lixo não passa. E os motoristas têm dificuldade para trafegar. Eu mesmo sinto prejudicado, porque eu tenho um veículo também, né? E os demais também, vizinhos aqui, não pode mais passar por causa que o buraco é grande e fica difícil mesmo para a gente que mora aqui, ó. Crianças e até grávidas já caíram no local. Além da ladeira íngreme, o lodo e os buracos contribuem para o perigo. Já caí. A minha filha, a gente não pode passar aqui de carro, que até o carro fica atolado aqui. Na rua São Miguel, que corta a rua Santa Terezinha, a situação não é diferente. Tá crítico aqui, não tem condição aqui de a gente viver assim não. A gente tem que ter uma moradia digna, uma rua digna. No trecho da rua mais acima, mais buracos. O verão já tá do jeito que tá aqui, imagina quando chegar o inverno. De acordo com os moradores, eles já solicitaram o recapeamento da rua e foi colocada uma camada. Mas com a chuva, os buracos voltaram e agora estão abandonados. Sabe por quê? Porque não adianta colocar band-aid em asfalto. Não adianta colocar um curativo em asfalto. Um negócio de uma camada com as chuvas torrenciais que nós enfrentamos todos os dias. Ainda há pouco tava chovendo. Ainda há pouco a gente começou aqui o programa com uma chuva lá fora, que pelo menos aqui no bairro tava tocando terror ali fora. Agora, nem precisa dizer... Quando a Tatiana Sobera, no início da reportagem, antes de entrar a primeira sonora aí, antes de entrar o primeiro morador denunciando, tem buracos que estão aqui há muito tempo. Tenta pegar essa imagem aí, por favor, Cristiano Moreiro. Aqui. Volta um pouquinho essa imagem aqui. Vamos ver aqui. Tem buracos que já estão aqui há muito tempo. Sabe por quê que mostra que tá muito tempo? Olha a quantidade de lodo que tem nesse buraco. Olha só quanto tempo que esse lodo tá aí se formando, se formando, e virou essa camada de lodo aí nesse buraco. Um perigo pras crianças que estão transitando, um perigo pras pessoas que precisam andar, porque criança não entende, não entende que precisa ficar longe desses lugares, porque ela pode quebrar um braço, pode quebrar uma perna. Deus o livre, que Deus afaste essas complicações aí das famílias de lá desse bairro, da Zona Norte. Mas olha só a situação do buraco, cheio de lodo. Pelo amor de Deus, tem que se tomar uma providência rápida. E agora mostra a imagem da rua inteira, por favor. Por favor, Cris, mostra a imagem da rua inteira. Olha só como é que tá a rua. Que asfalto é esse? Pelo menos tem uma lixeirinha. Os moradores ali são organizados, pelo menos tem uma lixeirinha. Mas olha só essa rua. Eu costumo dizer que quando a gente vê ruas dessa natureza assim, rua desse jeito, que tá sem asfalto, que entregue as baratas, que parece uma rua de uma cidade faroeste. Sabe aqueles filmes antigos que você vê? Só tem poeira subindo. Só tem poeira, sujeira, né? Anda todo mundo com aquele lenço no rosto, aqueles cowboys. Daqui a pouco o pessoal vai andar com lenço na cara, vai tirar da cabeça que tá enfeitando pra botar no rosto. Pra não ter que ficar aspirando essa poeira o tempo todo. Porque olha só as condições dessa rua. Sem calçada, aí é ilusão. Calçada e esgoto, bueiro, é ilusão. Não existe isso. O que existe é muito bom no seu mato. O que tem muito é mato. Olha só a quantidade de mato que tem nas laterais dessa rua. Que era pra ser calçada, era pra ser uma coisa organizada, pessoal protegido aí. Mas não, o que tem muito é verde de mato. Então isso é um problema sério. É uma rua que precisa ser atendida imediatamente. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles responderam pra gente que vai uma equipe ao local pra averiguar a situação geral e que vai entrar no calendário da semana que vem. Semana que vem é melhor do que o mais breve possível. Semana que vem é uma informação muito melhor do que eu ter que dizer pro pessoal lá da comunidade do Mundo Novo, que eu acabei de dizer aqui pra você, o mais breve possível. Então fiquem sabendo vocês aí que aqui nesse local, com esse problema dessa infraestrutura aqui, é na semana que vem. Na semana que vem se terá aí uma posição dos trabalhadores lá da Semif. Agora, lá aí da Rua Santa Terezinha aqui, olha só, você que tá aí acompanhando o programa da comunidade que ligou agora, essa é a Rua Santa Terezinha, moradores do Terra Nova estão denunciando a situação precária. Semif acabou de responder, dizendo que semana que vem começa a verificar a situação e começa a modificar essa infraestrutura precária. Agora o pessoal lá do Mundo Novo, o mais breve possível. Não me conformei com essa resposta, viu, diretor? Quero avisar aí pra nossa produção, não me conformo com essa resposta. Dizer que vão o mais breve possível não é resposta. 11 horas e 11 minutos, tá dado o recado aqui lá da Rua Santa Terezinha, olha só, que buraqueira. Que buraqueira, isso é sem vergonhice. Vou te falar, olha, isso aqui não tá certo, minha gente. Tem que tomar uma providência urgente. Daqui a pouco os moradores vão pra rua capinar, né? Daqui a pouco os moradores vão fazer uma cotinha, minha gente, pra jogar um seixo, né? Pra jogar um cimento, pra tentar melhorar isso aqui. Porque o normal que a gente vê aqui, e que também me deixa indignada, é ver os próprios moradores, a vizinhança fazendo cota pra fazer um serviço que não é deles. Pra fazer um serviço que é do poder público, que é do órgão público. Cabe ao poder público fazer essas atividades, fazer esse serviço, porque eles é que tem técnicos, engenheiros, uma série de especialistas, pessoas preparadas pra poder fazer essa reforma, fazer essa modificação na rua. Agora não dá pra daqui a pouco pegar o morador com inchada e tudo. Olha só, tudo com lodo. Tamanho o tempo que escorre água por aí. Olha só aqui. Volta um pouquinho, Cris, por favor. Tem um caminho de lodo ali, ó. Ali no meio, você vê aqui, verde, esse verde é um caminho de lodo. De tanto tempo que tá escorrendo água por esse caminho. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver isso aí realmente, que o mais breve possível aqui pra Rua Santa Terezinha, é semana que vem. Colônia Terra Nova. Esse é o bairro, Colônia Terra Nova. Essa aqui é a Rua Santa Terezinha. Rua confere, né, diretor? Comunidade Jardim São Luís. Moradores da Comunidade Jardim São Luís tiveram voz hoje aqui no programa. A gente tá falando aí pra você e tá trazendo pra você aí que esses moradores aqui da Rua Santa Terezinha, da Rua Terezinha, tá trazendo as informações pra você e a gente pede francamente que a Secretaria, semana que vem, comece a resolver esse problema. 11 horas e 13 minutinhos. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Bora falar de coisa boa. Dá pra falar aqui, diretor, dessa aqui? Das obras? Olha só, você que tá vindo comigo aqui, olha só, as obras de revitalização da Manaus Moderna começam esta semana e organizar o estacionamento de veículos é prioridade no projeto. É prioridade. Aí você que tá aí do outro lado vai ver agora como é que vai ficar aí e como é que tá sendo preparada essa reforma. Vamos ver aqui? Um dos principais pontos turísticos, a orla da Manaus Moderna funciona como embarque e desembarque de passageiros e mercadorias. Quem precisa levar os produtos até o barco sofre pra subir e descer a rampa. Esse setor de entrega aí que é pecado aqui na beirada. Trabalho aqui é horrível. Se você descer aí pra baixo aí é dificultoso. Tem que descer no carrinho ou se não dá no carrinho tem que levar no ombro mesmo. O local tem vagas para os taxistas, mas devido ao grande movimento, elas são invadidas. Quando os marronzinhos estão aqui, eles não deixam realmente ninguém parar no nosso ponto. E quando não estão? E quando não estão aí, se não tiver ninguém, eles invadem. Aí realmente é complicado. Difícil trabalhar? É difícil, porque muita gente fica lá fora e pega... A gente quer entrar e não pode, já peguei e tô o quê? Tô com 19 pontos na carteira. Quando você vem fazer feira, só consegue estacionar facilmente? É, eu dou um real pros meninos aí, dois reais, consigo, porque eu venho num horário mais light. O lugar precisa mesmo de melhorias pra facilitar a vida de quem trabalha e de quem compra. Por isso, uma obra de revitalização vai começar a ser feita na próxima quarta-feira. A principal intervenção vai ser a recuperação do pavimento e a criação de baias de estacionamento, ordenando o lugar certo do transporte, o lugar certo do visitante, o lugar certo do usuário. O projeto, além de beneficiar trabalhadores e consumidores, visa também transformar o local em um grande mirante turístico. As obras devem ficar prontas em até seis meses. Poxa! Se ficar pronto, bota de novo, põe de novo aquela foto lá, o Cris, como é que vai ficar o prospecto, o projeto, a maquete. Coloca ali a maquete pra ver como é que vai ficar, porque, gente, são 11 horas e 15 minutos e se ficar bonito assim mesmo, que eu tenho certeza que vai ficar, porque é só fazer. Faz a obra, conclui, e aí a gente tem aí essa boa notícia que é ter uma... Olha só que coisa linda ali, olha. Olha só ali. Não sei por que colocam loura, toda vez que colocam loura, tem colocado a morena ali pra desfilar ali pela rua. Muito show de bola. Muito show de bola. Agora você que tá aí do outro lado, oh, meu Deus do céu, ser humano. Oh, pai do céu. 11 e 15, vem aqui comigo. Mostra a nossa... Oh, meu Deus do céu, ser humano. Chegou! Chegou, Giranduba! Uhul! Tá bom. Ixi, Maria, já chegou preparada pra pegar. Tudo bem, Marcela Jumar? Bom dia pra você. Tudo bem, Amaral Augusto? Eu vim ali assistindo ali dentro do carro, que tem uma TVzinha ali que sempre colocam pra gente e aí na abertura do programa eu vi você chamando a Tatiana Sobrei lá no Terra Nova, zona norte da capital, aí me vinha a Tatiana dizendo que tá na Aparecida. Rapaz, aí eu disse, meu Deus, hoje o programa... Não foi isso, não. Hoje o programa tá bom. Eu tava falando que... É minha pilora, né? Eu tava falando do Terra Nova que a gente ia dizer e jogaram a Tatiana na minha aparecida. Sabe que eu não respiro? Né? Eu não respiro. Aí você já aproveitou, né? Entendeu? Agora eu entendi. Olha ali, agora que foi... Entendi uma coisa. Eu entendi. Foi até bom você falar que a gente briga. O pessoal de casa também que não entendeu nada, né? Daqui a pouco o Amaral Augusto vai estar aqui com a gente, aqui que ele vai dizer pra mim qual foi o momento da minha pilora ontem que eu tô indo até agora. Onze horas e dezesseis minutos, você que tá assistindo a gente, muito obrigada pela sua audiência. Eu quero te dar uma super dica, uma dica excelente pra você que quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro. Você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip. Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil. E pagando mensalidades, ficarem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo. A partir de R$ 139,00 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode. Não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro. Na Unip você conta com professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida. Porque aqui você pode ir. 11h17. A gente vai voltar lá com a Tatiana Sobreira. Vai voltar? Não. A gente vai rapidinho com a Tatiana Sobreira que tá lá no Mesa Brasil e vai trazer pra gente as informações de última hora aí. Como é que a gente pode aproveitar aí essas comidas que a gente tem todos os dias aí pro Natal pra fazer uma super ceia. Tatiana! Ô Márcia, mas deixa eu te falar que também desta forma aqui reaproveitando os alimentos você pode curar a sua pilora, minha filha. Não tem problema não. Daqui a pouquinho você, Peitô Márcia, eu também, o Amaral que tá chegando de Iranduba. Sabe aquelas cascas de banana? Aquelas cascas de melancia? Aquele girimum que você pensava que ia jogar fora? Dá só uma olhada como você vai passar mal. Com essas imagens eu chamo o nosso intervalo mas não saia daí que o seu Natal, meu amigo, minha amiga aqui no programa agora você vai saber como fazer aquele Natal no Capricho. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.